Bruno, olha, estavas a dizer que... Peraí lá, não é para os carros. Estavas a dizer que para eu meter a moto, a Vespa, dentro da... Dentro de casa, é pá, não tenho espaço. Então vamos lá mais um bichinho deste para ti. Este é um bichinho lá de casa. Pronto, estás a ver estas coisas todas? Ali o meu copiloto. Já vai filho, já vai. Estás a ver, está aqui a burra, não cabe. Pronto, é pá, é complicado. Eu que pôr aquilo dentro de casa. Peraí, estou filho, peraí. Pronto, estás a ver isto. Mas é o que mais quero que tu vejas, Bruno. Espera lá. Olha, para estes dois lugares de estacionamento há de vir... Há de vir para o Tumble de estrada. E olha ali ao fundo, estás a ver aquilo ao fundo? A ver se isto faz zumo, não faz. Tenho que andar com esta porra até lá, arrasto à parte. Oh Bruno, só para ti, hein? Estás a ver? Para os gays dos Rioters, dos Hooligans, têm que vir para aqui e dar cabo destes carros todos. Agora, será que têm tomates e unhas? Não têm, pá. Aqui é uma zona muito segura e muito altamente vigiada. E pronto, pá. Olha, vá. Não tenhas medo, não tenhas pena, não tenhas pena. No dia em que eu não continuar a postar no fórum, pá, então aí sim, é que morri, pá. Isso é que foi qualquer coisa que se passou. Até lá não se passa nada, pá. Abraço, Bruno.